Olá pessoal, eu sou o Thiago Castro, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará e hoje nós vamos falar sobre assédio contra a mulher, formas de evitá-lo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Antes de nós darmos início à demonstração das duas simulações que nós gravamos, a primeira delas mostrando uma tentativa de estupro no meio urbano e a segunda delas mostrando formas de evitar ou minimizar o assédio dentro de veículos de aplicativos de mobilidade urbana, eu gostaria de ressaltar apenas alguns dados em relação ao assédio contra a mulher. A cada 11 minutos acontece pelo menos um estupro no Brasil e sem dados de 2015. 40% das mulheres com mais de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. Entre 2016 e 2018 já aconteceram pelo menos 46 estupros dentro de veículos de aplicativos de mobilidade urbana. E numa pesquisa feita no sul e sudeste do Brasil, com 1,6 mil mulheres, 63% delas responderam que já sofreram algum tipo de assédio dentro de veículos de autoescola. Então, espero que vocês gostem desse vídeo e que esse vídeo também sirva para que boa parte das seguidoras possam utilizar essas técnicas para minimizar essas possibilidades. Fica de olho. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade? Não é problema igual a hora. Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. É. Porque aí tu seria uma menor incapaz. Sim. De 14 anos para cima tu já é responsável. Que aí tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. É, eu não tenho interesse, obrigado. Ah? Eu não tenho interesse, obrigado. Não, eu estou só brincando. Eu não estou te dizendo que você deveria ter interesse. Hum, tá bom. Ah, Letícia? Ah, Letícia. Tiago? Tiago? Ah, Letícia. Ah, Letícia. Ah, Letícia. Vamos lá. Vamos lá. A senhora aceita a jujuba? Não, obrigada. Tudo bem. Alô, pai? Isso, tô passando agora pelo Shop Fortaleza Sul. É, onde fica... Certo, vou passar já já. Aí eu aviso ao senhor. Por que você tá parando o carro aqui? Porque eu tava pensando se a gente podia... Não, não. Abra a porta. Abra a porta. Puta que par... Ai, cara... Filo... Tô bem. Tô bem. Para o vídeo. Não, pega a câmera. Só pega a câmera. Ah, isso é horrível. Desculpa, meu pai. Cadê as sensações? Esse olho eu não consigo abrir. Que foi onde pegou eu consigo abrir esse. Mas você não consegue respirar depois do mau jato. Quema. Ai, caralho. Parece. Parece. Esse olho eu não consigo abrir. Esse daqui eu já consigo. Porque não pegou. Nesse daqui. Mas é como se você tivesse gengibre. Esfregado na sua cara. Ele é a base de gengibre. E deve ter algum toque de capsaicinho. Que é o... O princípio é o ativo da pimenta. Mas... Ai, terrível. Ai, meu Deus. O pior é que você não consegue abrir o olho pra lavar. Agora eu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom, pessoal. Estamos encerrando agora a gravação da simulação. Sobre formas de como minimizar o assédio a mulheres. Tanto no ambiente urbano. Como em veículos de aplicativo de mobilidade urbana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, particularmente, fui vítima do jato de spray da Letícia. Praticamente sofri muito. Essa lateral do meu rosto todinha ficou inutilizada. O olho eu só consegui abrir depois de 3 minutos. Lavando muito. Não conseguia respirar. Esse outro olho abriu depois de alguns segundos. Mas isso deu tempo dela se evadir. Deu tempo tranquilo de você se evadir. Foi fácil portar o spray e utilizá-lo? Com certeza. Cabe dentro da bolsa direitinho. Então agradeço a participação da Letícia. Minha namorada. Ela que topou fazer essa loucura comigo. Pra mais uma gravação nossa. Então o spray se mostra uma ferramenta fundamental. Pra quem quer ter um pouco mais de autodefesa. E quem, por exemplo, não tem porte de arma de fogo. Ou quem não gosta de utilizar lâminas no dia a dia. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E vamos pra natureza. Obrigado. 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 Obrigado.